Não sei! Não sei! Estadinho! Estadinho! Chega! 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 Předop! Předop! Chega! 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 Não, 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 não. O que é? O que é? A espera de novo. O que é isso? Sim, sim, sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, pode tomar fome! Não quero dar a hora. O que você tem todo é? Vou embora. Olha o trabalho. ées! Vamos manovê! alvore! Vamos lá,chester! E ahora! Aqui! Nosleque! Osleque que Oke E. Osleque você Nilamacku Masge só giamar ummamisenzinho. Osleque! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Lose! Lose! Obrigado. Lose! 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL